E o Brasileirão vive grandes emoções, já está na décima sexta rodada, vai para a décima sétima rodada, mas tivemos polêmicas, também muitos gols. Giro do Brasileirão, joga na tela. Final de semana agitado no Brasileirão. O Santos quase conseguiu parar o líder Botafogo, mas não deu. O alvinegro carioca mostrou força e o porquê está na liderança da competição. O Peixe abriu 2x0 no placar com gols do atacante Marcos Leonardo, mas o Botafogo lutou e conseguiu o empate com Tiquinho Soares e Adrielisson. Final, Santos 2, Botafogo 2. O técnico Paulo Turra analisou o resultado. Lógico que nós não estamos felizes pelo contexto do jogo que aconteceu, principalmente pela situação dos dois gols que nós tomamos em um intervalo de 4, 5 minutos no final. Porém, dentro desse processo que nós viemos conversando, que o clube se encontra nesse tempo todo, e dentro da partida que nós fizemos hoje, eu tenho que, como líder, como treinador da equipe, eu tenho que parabenizar os nossos jogadores. Como tu falou, né, se no início fosse proposto esse um ponto, com certeza a maioria dos torcedores aceitariam. O Palmeiras conquistou vitória importante e segue na briga do Brasileirão. Em jogo duro, o Palmeiras superou em casa o forte elenco do Fortaleza. Fortaleza, Richard Rios, Veiga e Brenos Lopes marcaram para o Verdão. Juan Lucero descontou para o Fortaleza. Final, Palmeiras 3, Fortaleza 1. O polêmico técnico Abel analisou o resultado. Jogo difícil hoje aqui em nossa casa. Fico muito feliz porque os nossos jogadores conseguem bloquear, falámos da parte mental, todo o barulho que vem de fora, que acaba por ser interessante para alimentar as mídias, o que vocês gostam de fazer e, sobretudo, o ruído que vem de dentro da nossa cabeça. Esse, para mim, é que é fundamental. E, portanto, o futebol a mim ensinou-me que temos é que trabalhar com qualidade, que é aquilo que fazemos desde que o treinador do Palmeiras chegou aqui, trabalhar com muita qualidade e chegar aos jogos, fazer em todos os jogos o máximo que puder para ganhar os jogos. Foi aquilo que fizemos hoje. Já o Corinthians não saiu do 0 a 0 em jogo bastante disputado com o Bahia. Apesar das chances criadas, nenhuma delas viraram gols. Nenhuma das equipes conseguiu concluir com gols. O Timão está na 15ª posição com 16 pontos. Já o Bahia na 17ª posição com apenas 14 pontos. Luxemburgo avaliou o empate de forma positiva. Fala aí, professor. Quando você não pode ganhar, você empata. E se nós tivéssemos feito, desde que nós começamos o nosso trabalho, de 6 pontos você ganhar 4, de 9 você ganhar 7, nossa pontuação seria diferente. Então, as pessoas querem às vezes as coisas do jeito que elas pensam, não do jeito que o campeonato oferece. E é dentro daquilo que nós combinamos para o jogo, estrategicamente, eu acho que funcionou. O primeiro tempo de uma maneira mais fechada, mais acanhada, entre aspas. Porque nós sabemos que o time dele seria bastante intenso, com uma marcação de perde, pressiona, marcação adiantada. Mas no segundo tempo a gente ia deixar o time mais leve para buscar a jogada como nós tivemos chance de poder matar o adversário. O São Paulo tropeçou e segue sem vencer fora de casa pelo Brasileirão. Dessa vez, o Cuiabá bateu o tricolor com gols de Clayson, de pênalti e de Isidro Pitta, próximo do fim do jogo. O jovem Natan descontou, mas já era tarde. Final, Cuiabá 2, São Paulo 1. O Dorival Júnior chegou a ser expulso do jogo e vai ser desfalque do tricolor na próxima rodada. Bom, primeiro que a expulsão foi correta. Eu falei que a arbitragem estava vergonhosa e tirando toda a confiança dos jogadores dentro de campo. Dois pesos, duas medidas. O resultado foi merecido por pai do Cuiabá. Fizeram por merecer. A expulsão correta, o resultado, se aproveitaram muito bem de dois momentos nossos. O jogo até então estava equilibrado, as defesas prevalecendo sobre os ataques. Não tínhamos um jogo tecnicamente falando muito bom, nem de um lado, tampouco do outro. E merecidamente eles encontraram, em duas saídas de bola nossa, eles encontraram possibilidades do gol. Fizeram um ótimo resultado. Nós estamos conscientes disso. E vamos trabalhar agora para que melhoremos em relação a essa partida e busquemos uma melhor condição no jogo seguinte.